Beleza, Bob Marley especial, é as músicas de Bob Marley que são aquelas músicas com efeito terapêutico, é, está à venda na barraca Rádio Digital Brasil, pendrive, exclusivo, inédito, as músicas de Bob Marley que acalma o ser humano, que tira o instinto violento do ser humano, o segredo rastafari religioso, as músicas terapêuticas de Bob Marley que faz você viver com mais saúde, que tira o estresse, que acalma, que relaxa e tira o instinto de violência do coração e da mente do ser humano. Vamos lembrando que esse trabalho do Rádio Digital Brasil é sensacional, é um trabalho espiritual, um trabalho religioso rastafari, pendrive com as músicas de Bob Marley que têm efeito terapêutico no ser humano. Lembrando, pendrive, o preço, apenas 50 reais a venda na barraca Rádio Digital Brasil, na Feira de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, zona norte do Rio de Janeiro, é, Feira de São Cristóvão, pertinho ali do campo do Vasco da Gama, pertinho do Maracanã, pertinho da Quinta da Boa Vista, ali o bairro da realeza brasileira, Dom Pedro I, Dom Pedro II, Feira de São Cristóvão ao lado da rodoviária Novo Rio, Feira de São Cristóvão ao lado também do Cais do Porto, Barraca Rádio Digital Brasil, lançamento reggae, as músicas terapêuticas de Bob Marley com efeito de tirar a violência do coração e da mente do ser humano. O segredo rastafari, o mantra, o hino, a prece, o culto religioso. Vamos lembrando, seleção evolutiva, reggae medicinal, terapia musical com efeito curativo contra a violência, problemas mentais, nervosismo, estresse, ansiedade emocional, ansiedade mental, som curativo do corpo físico e corpo humano e o corpo espiritual, ativando, relaxando o cérebro, música curativo, música curativo, também em infecções, traumas físicos, pós-operatório, após operações, desviando a dor da mente na concentração musical, aliviando a dor como analgésico musical, música reggae, música reggae, 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 100% reggae terapêutico para o corpo, o físico, relaxando, tirando a dor, ritmo reggae sincopado no ritmo, na batida do coração, reggae suave e doce, sequência musical reggae mágica, criada pelo Rádio DJ Tchão Brasil, alquimia musical, reggae, terapia mental e corporal e espiritual, acalmando e suavizando a vida dura do povo trabalhador brasileiro, pobre, sofrido, oprimido, marginalizado, excluído na sociedade babilônica brasileira. Vamos lembrando, sequência anti-assassinato, tirando da pessoa a vontade de matar e assassinar os outros, como recentemente a gente vê no noticiário brasileiro. Música de paz e amor, som musical, o som musical sensacional, reggae, pacífico, reggae, reggae, que retira das pessoas vontade de matar, som terapêutico, anti-assassinato, retirando a vontade de matar nos corações e mentes, cabeça das pessoas, reggae, terapia, acalmando os corações e as cabeças, pensamentos das pessoas, reggae como efeito terapêutico, acalmando os corações, som reggae, o melhor de Bob Marley, cristão ortodoxo, som bíblico, versão de salmos bíblicos, afro-evolutivo, religioso, religioso positivo, é, e também derrotando demônios, derrotando também monstros, entidades do mal, derrotando monstros, som reggae espiritual, limpando o ambiente sonoro, limpando o ambiente físico, limpando o ambiente espiritual, afastando o mal, botando para correr e sair do local musical, as entidades malignas e do mal, som reggae, lavagem e descarrego do local que toca esse trabalho de pendrive espiritual, reggae, Bob Marley, limpando a áurea, limpando o ambiente, limpando os corações, limpando também a alma, limpando tudo, corpo, cabeça, ambiente local, alma, som vibratório, limpando a alma e a matéria física, metafísico, força espiritual, superforte, provocando paz e amor em tudo. Vamos lembrando, esse trabalho é um segredo rastafari, potência máxima e força espiritual do Rai DJ Tcham Brasil e Bob Marley, os dois juntos, num trabalho revelador, o melhor cantor de reggae e o melhor DJ de reggae do mundo em todos os tempos, revelando o segredo rastafari, o efeito musical, a vibração sonora, pendrive, milagroso, curativo, de doenças do corpo, curativo, curativo, de doenças da alma e curativo, de doenças da cabeça e da mente, agindo através da música e som, com efeito metafísico milagroso, limpando a pessoa, corpo, cabeça e alma, força metafísica, com campo vibracional, vibrações musicais curativas, vibrações sonoras divinas, energias positivas vibracionais, vibrações sonoras de paz e amor, vibrações energéticas, sonora, metafísica, milagrosas, fantásticas e maravilhosas, com efeito físico de transformar a realidade, resolvendo problemas diversos em todos os setores da vida humana, vibrações sonoras, energias energéticas positivas, humanas, poder metafísico, sonoro, positivo, música reggae, hinos religiosos, rastafari, legado e herança de Bob Marley para todos os humanos, mantras, musical, remédio natural, musical, terapêutico, atenção, músicas ativistas, política e evolução humana, músicas de amor, músicas de conscientização, alerta social, amor ao próximo, solidariedade, irmandade, empatia, igualdade, reggae social de transformação política do planeta Terra, na busca pela evolução e crescimento social de toda a raça humana, xamã, musical, papa, musical, rastafari, musical, político, musical, orientador e construtor, social e musical, partido político da música, profeta musical, luta por um mundo social melhor, mais justo e igual para todos, preocupação com o próximo e luta pelo crescimento evolutivo da raça humana, Bíblia, crescei-vos e multiplicai-vos, amai-vos uns aos outros, capítulo 1º em Gênesis, versículo 29, medicina natural, sem química, sem indústria farmacêutica, medicina natural, através de plantas e ervas, medicina natural de Deus, e alimentação vegetariana, plantas, legumes, frutas, hortaliças, sem química, industrial, sem alimentos químicos, derivados, não, e sim, ok, a alimentação natural criada por Deus na natureza para nos alimentar, plantas, legumes, frutas e hortaliças, Bíblia, Gênesis, capítulo 1º, versículo 29, e disse Deus, te dou todas as plantas que estão com raízes sobre a terra para vos alimentar, alimentação natural, alimentação sem química, sem aditivos, sem derivados químicos, sem indústria alimentícia, a nossa luta é contra a indústria alimentícia, pela natureza, para alimentação natural vegetariana, e tal, lembrando que a nossa luta também é pela medicina natural, plantas, ervas que Deus criou na natureza para nos curar, para nos proteger, nossa saúde, nosso físico, medicina natural vegetariana, medicina natural, plantas e vegetais, plantas, ervas e plantas que estão na natureza, para dar saúde ao ser humano, para superar toda a doença do corpo do ser humano, corpo natural, corpo natural, criado por Deus, a criatura do Criador, lembrando, capítulo 1º, em Gênesis, versículo 29, leia, vamos lembrando que esse trabalho, o Rastafari Evolutivo, Segredo Rastafari, está na Barraca Rádio de Etiã Brasil, em pendrive, com as músicas curativas selecionadas espiritualmente no pendrive, para servir em todos os momentos da sua vida, para limpar os ambientes que você vive, a sua residência, para tocar em ambientes públicos, em bares, em restaurantes, como música ambiental, limpando o ambiente, tirando todo o mal, músicas que são salmos tirados da Bíblia, versão de salmos tirados da Bíblia, músicas que são gospel, que muitas pessoas que não falam inglês, não conhecem o conteúdo, não sabem a mensagem que Bob Marley transmite nas músicas, são músicas espirituais, são músicas, hinos, são mantras, são preces, são músicas religiosas, que falam de Deus, que falam da Bíblia, dos salmos, que tiram todo o mal da vida da pessoa, e do corpo, e da alma, e da mente, do coração, e da cabeça da pessoa, fazendo com que a pessoa evolua, protegendo a pessoa, a vibração da música, a vibração criada por Deus, a vibração que tem seu efeito na matéria, toda matéria, ela vibra em vibrações, e a música, ela pode e deve curar o ser humano de todos os males, de todas as dores nas operações, aquela dor, o reggae, tocando na sua mente, ele desvia a atenção do seu cérebro para a música, tirando a dor do corpo físico, um efeito cerebral do reggae, para que você não sinta a dor, você não sinta a dor de uma operação de pós-operatório, o reggae, a música, desvia seus neurônios para a região musical do cérebro, fazendo você não sentir dor, e fazendo, amenizar as dores, e ajudando na cura de uma operação, de um trauma físico do corpo humano, Então, o reggae é terapia, o reggae tem efeito na alma, no coração, na mente, das pessoas acalmando, tirando a violência daqueles que sofrem de nervosismo, e vivem em situação de estresse total, como os militares, como o exército, marinha, aeronáutica, como as polícias civis e militares, para aqueles que lidam com armas, para que acalmem, acalmem seu coração, e possa, assim, resolver os problemas sem dar um tiro, sem dar um tiro em ninguém, tá certo? O reggae tira a violência do coração, da mente e da alma das pessoas, É bom para militares, que vivem no estresse da sociedade, que vivem, como nos últimos acontecimentos, acontecimentos diários da violência da cidade urbana, para aqueles que estão na cidade urbana, viverem mais em paz e harmonia, no ritmo do coração, da batida do reggae, a batida do coração, no ritmo do coração, o reggae terapêutico está aqui para você, para tirar a violência da sua vida, lhe curar, destruir, derrotar os demônios, é o reggae, é música religiosa sensacional, em pendrive, a venda por apenas 50 reais, na barraca Rádio de Tião Brasil, na Feira de São Cristóvão, o milagre da música transformando a realidade, o milagre da música transformando o ambiente, transformando a matéria, curando o corpo do ser humano, mantra, efeito, xamã, para que você possa viver uma vida melhor, barraca Rádio de Tião Brasil, Feira de São Cristóvão, bairro de São Cristóvão, zona norte do Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, Feira de São Cristóvão, dentro da Feira de São Cristóvão, barraca Rádio de Tião Brasil, a luta por um mundo melhor, por dar a você um presente de Natal, nesse Réveillon, nesse final de ano, no Brasil 2024, 2025, a música, como a terapia, que vai salvar a vida de muitos, sem precisar de muita intervenção, só a natureza, a música vibracional, você ouvir uma hora, você ouvir todo esse conteúdo, você viverá melhor, e terá uma vida melhor, em todo sentido, físico, no sentido mental, no sentido espiritual, no sentido também, da sua vida, dos seus problemas, problemas resolvidos, problemas que vão passar, porque você está, numa vibração de paz e amor, em harmonia, superando tudo, os problemas de saúde, os problemas diários da vida, os problemas da sociedade, da Babilônia, os problemas que nós sofremos no dia a dia, superando todos esses problemas, a música reggae, o mantra religioso, faz você viver melhor, e ter uma vida melhor, barraca Rádio de Tião Brasil, Feira de São Cristóvão, sábado e domingo, venha buscar, venha comprar, o pendrive, sensacional, milagroso, as músicas milagrosas, de Bob Marley, no efeito, evolutivo, de crescimento, humano, venha buscar, comprar, com Rádio de Tião Brasil, que investiu, muito, nesse sentido, de fazer uma vida melhor, para todos, através, da terapia musical, do reggae, o reggae, religioso, sensacional, venha comprar, na barraca, Rádio de Tião Brasil, na Feira de São Cristóvão, pendrive, evolutivo, reggae, Bob Marley, mantra religioso, apenas 50 reais, o preço do pendrive, a música, o preço do pendrive, virgem, a música, é de graça, para você, é o legado, a herança, de Bob Marley, para a humanidade, músicas que curam, músicas que, transformam, músicas, vibracionais, na vibração positiva, melhorando, a matéria, e fazendo você, evoluir, e viver melhor, com mais saúde, venham comprar, sábado e domingo, na barraca, Rádio de Tião Brasil, na Feira de São Cristóvão, Zona Norte do Rio de Janeiro, Rádio de Tião Brasil, e aí e aí e aí Se inscreva no canal.